O mais importante jogador corintiano contra a diretoria. Sobra até para Geninho. A torcida pedir sair de treinador é uma coisa tão normal no futebol, que ele não pode nem se levar em conta. Na ponte, o relacionamento entre time e torcida também está em crise após a derrota para o rival Guarani. Mas é só Nenê usar a cabeça para reconquistar os corações. Quem arma o contra-ataque é Pingo. Ele dá um presente a Liedson, mas Alain estraga a festa. Mais uma vez Nenê. Ele cruza, Adrianinho domina e marca. Na jogada iniciada por Jorge Wagner, o Corinthians começa a reação. Em toques rápidos, a bola sobra para Rogério. Duas vezes. Que gol é esse? Revelado na ponte, César ajuda o ex-clube. Faz contra no cruzamento de Ângelo. O Corinthians não tem três derrotas consecutivas desde outubro de 2001. Mas o empate veio e foi conquistado do jeito que a torcida gosta. 36 do segundo tempo. A falta é de longe. E lá vai o capitão Rogério. Dois gols no mesmo jogo, dedicados a Geninho. Nós buscamos esse empate para ele também. E nós aqui do grupo estamos junto com ele. Dois minutos depois, Leandro Amaral faz o levantamento na cabeça de Liedson. Uma lambança de Doni no final quase põe tudo a perder. Mas graças a má pontaria de Gabriel, o Corinthians arranca o empate na raça. E aí E aí Obrigado.